Fala galera, aqui é o Aba, o vídeo de hoje, estou aqui de volta pra jogar mais uma vez com vocês Soul.io, esse joguinho maneirão que eu era rico e era level muito alto Só que aconteceu um negócio, eu fui dar uma atualizada no meu computador e acabei perdendo a minha conta no Soul.io Então eu tive uma ideia, mano, como eu gosto muito desse jogo, eu preciso muito voltar essa série Mesmo sendo level 4 Então eu pensei o seguinte, vamos jogar com a primeira skin Eu tenho até dinheirinho pra comprar as outras, mas eu quero jogar com a primeira skin Com o primeiro olhinho maneirão E mano, colocar aqui um noob pro povo, coloca noob aqui, cara Um noob aqui pro povo achar que eu sou noob E mano, vamos tentar chegar em primeiro lugar no modo Battle Royale Bora lá, bora dar um play e bora jogar Só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Bora lá, bora lá começar essa partida maneirona aqui no Soul.io E tá combinado que a gente vai fingir ser noob, mas mano, a gente não vai ser noob A gente vai chegar em primeiro lugar Ou pelo menos tentar chegar em primeiro lugar Com esse nome de Abut Noob Então vamos tentar achar uma estrelinha maneirona pra gente pegar a estrelinha E crescer e ficar gigantesco e devorar a galerinha maneirona Pega a estrelinha, agora vai atrás desse amiguinho e vamos devorar ele, velho Ó, o segredo pra quem não vê meus vídeos é ficar aqui na bordinha Porque mano, aqui na borda a gente vai demorando todo mundo Porque os caras vão se encurralando e vai acontecendo isso que vocês estão vendo Todo mundo vem pra borda, então você vai na borda e pega os pequenininhos Só que você tem que tá um pouco grande, senão vem o cara e se alimenta de você e você se lasca Agora o que a gente faz, a gente volta pela borda E vai encurralando todo mundo Vai meio por cima aqui, dá um impulso Dá outro impulso, o cara vai pegar o fantasminha A gente joga a bomba nele Pega outra estrelinha, nossa, pega outra estrelinha Caraca, velho, tô gigantesco E vamos atrás deles Pega esse, pega esse que é maior Galera, tô gigantão e tem 26 players vivos Caraca, velho, nunca achei tanta estrelinha Tô muito sortudo, comi O cara conseguiu comer a estrelinha, mas eu comi ele antes Mano, a galera deve estar pensando Mano, como assim? O cara tá usando a primeira skin E o cara tá gigantesco, velho Comi boa demais E você, meu amigo? Mano, eu tô muito gigantesco Pega outra estrelinha O bom das estrelinhas é que elas são proporcional Então se eu tô gigantão, eu vou crescer bastante também Comendo a estrelinha E tem um amiguinho aqui, ó Essa skin desse cara é raríssima, velho É muito rara E eu tô com a primeira skin, então o cara deve estar, mano Comi ele e virei um fantasminha gigantesco Será que tem alguém maior que eu? Não é possível, velho Não é possível que tenha alguém maior que eu E mais um amiguinho com a skin rara Ele não vai vir pra cima de mim Mano, e esse cara aqui? Cara, eu tô maior que ele Comi o gigantesco E fiquei maior ainda, caraca Eu disse, cara Será que só tem... Não, tem seis players vivos E tá eu e esse cara gigantesco aqui Só que eu tô muito maior que ele, velho Eita Não se mata, cara Pelo amor de Deus Vai fechar E ele vai se encurralar E eu demorei Deixa eu pegar isso daqui Porque eu não quero correr o risco De alguém pegar E acabar me eliminando Mano Vamos comer todo mundo? Demora aqui E falta... Sai daqui 11.842 pontos, velho 12.463 pontos Foi meu recorde maneirão E, mano, foi meu recorde no jogo Nunca tinha feito tantos pontos E deu certo Utilizando o nick Abut Noob Caramba, passei um monte de lei, velho Vamos tirar esse nome Noob daqui E vamos deixar só Abut, velho Porque agora Eu vou com uma skin maneirona Porque eu já tô rico no jogo, velho Só não dá pra comprar essas mais caras Mas dá pra comprar Uma skin que eu gosto muito Cara, eu gosto muito dessa skin A gente vai com a cor vermelha Vermelha, boa demais Vamos mudar nosso nome Vamos colocar Deixa eu ver Esse nome aqui E, mano Agora a gente vai jogar demais No level 10 Bora jogar E vencer novamente Bora lá começar mais uma partida Gostei a estrela Dei sorte, velho Dei sorte Sendo o Abut Expert O bonzão aí Dos joguinhos maneirões De bolotas Comilosa Achei outra Ah Mano, quando você é pra ter sorte Você tem sorte, velho Eu vou encurralar esse amiguinho aqui Come um Agora a gente encurrala ele aqui E devora ele Pra gente crescer E ficar gigantesco Vamos voltar E pegar Esse daqui Boa demais Agora a gente vem E pega Esse amiguinho aqui Mano Tô indo muito bem Eu acho que eu tô em primeiro lugar Porque eu já tô Para aqui Já tô com 2500 Pons Vamos atrás dele Vamos pegar essa bolotinha aqui Então Primeiro Onde tem uma bolotinha Onde tem uma estrelinha Falei errado Onde tem uma estrelinha Tem outra Vamos pegar o Fantasminha E vamos colar no amiguinho Ah Rapaz O Abut sabe jogar Cara O Abut sabe jogar Porque ele já jogou muito Esse joguinho Eu não tô com uma skin raríssima Mas mano Eu sei jogar Peguei outro Pega aqui E vamos Encurralar Os amiguinhos Ah Boa demais Mano Tem 20 players vivos E eu acho Que eu sou O maior de todos Cara Vou pegar mais Esses dois Peguei um Deixa eu pegar aqui De novo O Fantasminha E vou encurralar Meu amiguinho É só vir de lado Galera Boa Ah não Asselei Cara Nossa Perdei Corre Eu relay nele Quando eu tava Fantasma ainda E não consegui pegar A massa dele Caraca Que azar E agora E agora É que eu preciso Devorar Os outros Porque deve ter Alguém gigante Não é possível Deixa eu pegar aqui Olha aqui Cara Ah Moleque Eu vou encurralar Esse amiguinho aqui Não Cara Ah Mano O cara Ele vai pra borda Ele prefere morrer Do que tentar Sobreviver Fugindo de mim Mas que que é isso Desse jeito Eu não vou bater o recorde Novamente Velho Peguei Boa Come essa estrelinha Tem apenas Três vivos Mais eu Cuidado 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 E se eu ficar De boinha aqui Ah Ué E aí meu amiguinho Vai se matar Ou vai deixar o pai Te eliminar Venci Mais uma partida E olha só Consegui chegar Já No level 14 Com 25 mil Pontos Velho Eu não tinha nada Quando eu comecei E agora eu já tenho 25 mil pontos E tô no level 14 Liberei Várias skins Maneironas Essas daqui Não liberei ainda Porque é só a partida Do level 25 Mano Eu tinha Acho que até Do level 32 Eu tava muito bem No jogo Até eu perder A minha conta Essas daqui Eu nunca tive Porque são muito caras Mas eu vou ter Mas galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou Desse vídeo Maneirão De soul.io Deixe o like Se inscreva no canal E me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui Embaixo Eu vou liberar Muita, muita, muita Muita skin ainda Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau